Olá, queridos, canal Apocalipse e Final dos Tempos, 23 de dezembro de 2021. Amados, nesse vídeo eu vou apresentar um sonho deixado pela irmã Diana. Minha querida, muito obrigada por ter deixado o relato desse sonho. E esse, amados, é mais um sonho que mostra o arrebatamento através de um avião. Então, vamos verificar o que foi mostrado a ela. Boa noite, irmã Gisele, a paz. Mas, ouvindo esse sonho, eu me lembrei que tive um sonho parecido na semana passada. Eu estava dentro de um carro e olhei para cima de um prédio e vi um avião parado na frente de uma janela. E quando eu olhei para frente, vi um avião na minha frente, parado. E então eu disse ao motorista, Jesus está voltando. E ele me respondeu, não, não pode voltar agora não, porque eu tenho muito o que viver aqui ainda. E o sonho acabou. Na cena, existia eu aguardando Jesus e o motorista, querendo viver mais de sua vida nesse mundo. Maranata, vem, Senhor Jesus, porque nós estamos te aguardando. Maranata, vem, Senhor Jesus, porque nós estamos te aguardando. Amém. 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 Amém.